E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer pra vocês mais um vídeo e desta vez mostrar como que vocês podem colocar senha no aplicativo do Nubank e isso é uma coisa bem interessante porque às vezes você deixa seu aparelho parado e algumas pessoas, curiosos, amigos, começam a mexer e às vezes você não quer mostrar como que está sua conta, principalmente pras pessoas que estão ali na mesa, num bar ou algum local e isso fica muito chato, então o que você pode fazer? Você pode colocar senha pra poder entrar no aplicativo vocês podem observar aqui agora, tô aqui com o aplicativo aberto, Nubank, quando eu clico ele já entra no aplicativo e já me mostra tudo que eu tô gastando, tudo que eu tenho comprado, minhas despesas, minha fatura do cartão então isso é meio chato, às vezes você falar pra uma pessoa que às vezes tem alguma coisa que você não quer e o que você poderia fazer? Então estando logado aqui no seu aplicativo, na sua conta do Nubank você pode vir onde que tem essa seta, abaixo do seu nome, vir até a última opção aí aqui nesse local você pode vir até a última opção, configurações do app e aqui aparece uma opção pra você, proteção do app, solicitar senha de desbloqueio do aparelho então toda vez que você entrar no Nubank vai pedir a senha de desbloqueio do aparelho então você tem que utilizar uma senha pra poder conseguir entrar e logar e visualizar tudo que você faz no aplicativo então ativei isso aqui, não preciso fazer mais nada aqui vai pedir aquela senha da digital, que é a digital que você utiliza ou mesmo a sua senha digitada então uma das duas senhas será pedida na hora que você abrir o aplicativo do Nubank então vamos lá, vou fechar aqui e vou entrar novamente aqui de novo, agora na hora que eu clico no Nubank aparece aqui pra mim, começa a fazer login no aplicativo e me pede a senha de desbloqueio eu coloco um número aqui como senha ou então a minha digital, que já mostra o sinal aqui embaixo olha lá, desbloqueie seu app tem cancelar e tem aqui pedindo a senha então quando eu coloco a digital ele entra automaticamente sem eu precisar de fazer nada ou mesmo digitando a senha ele vai entrar olha aqui, agora a segunda vez já fiz um corte aqui pra vocês pra andar mais rápido mas olha aqui digitei a senha clica em avançar e pronto, ele já está carregando ele entra no aplicativo entra na sua Nuconta automaticamente essa é uma maneira interessante de você colocar a senha no seu aplicativo da Nuconta é muito importante você fazer todo tipo de segurança e caso você não queira deixar que as pessoas vejam aí sempre, né só clicar no aplicativo e entrar você pode colocar isso pra poder dificultar um pouco pra essas pessoas não facilitar a vida aí de quem está querendo algum curioso vamos dizer assim então claro, a sua senha também não pode ser passada pra todo mundo senão todo mundo vai ter acesso do mesmo jeito mas já é uma segurança a mais pras pessoas desconhecidas que pegaram o seu telefone ali na mesa e querer visualizar o que você tem de conta o que você está fazendo com a sua conta da Nubank então essa é a dica que eu queria deixar pra vocês é um vídeo simples mas eu acredito que seja importante pra todas as pessoas saberem que existe essa opção no aplicativo da Nubank valeu, muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo valeu e até mais